Olá, bom dia! Olá, meus amigos! Vocês estão por aí? Vieram ouvir uma história? Olha, parece que estavam a adivinhar. Então não é que eu venho aqui contar uma história? Eu sou a Sofia, estou na livraria Aqui à Gato e todos os dias nós contamos histórias por aqui. Porquê? Porque eu hoje estou contente. Eu hoje estou feliz. Vamos festejar? Vamos lá festejar com muita alegria a contar boas histórias. Eu sou a Sofia, estou na livraria Todos os dias aqui a contar histórias. Convido-vos a todos para virem cá visitarmos. Se vierem em Santarém, olhem para as ruas do Centro Histórico. Se encontrarem uma pata, digam, ah, aqui há gato. Onde é que está a outra pata? Andam mais um bocadinho e vêm outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e vêm parar na nossa casa. Experimentem, vai ser divertido. Venham daí. Hoje vou contar esta história. E esta história também está disponível na nossa loja online. Quem quiser, entre em contato conosco e nós enviaremos esta história para as vossas casas, para as vossas escolas, jardins de infância, para onde vocês quiserem. Mudar começa por nós. Vamos lá. Esta história também faz parte aqui desta coleção. Amor é, que eu também já contei por aqui. Para mudar, vamos começar por plantar árvores. Tão importante plantar. Para mudar, vamos começar por poupar água. Sim, nada de desperdício. Não, a água é muito preciosa. Para mudar, vamos começar por escolher comida sem embalagens. Ora, aí está. Comida fresquinha, acabadinha de tirar da árvore. Olha ali a frutinha. Ora, ora, frutinha bem boa. Para mudar, vamos começar por poupar energia. Vamos dar descanso aliás às máquinas, à máquina de secar. A máquina de lavar não. Custa um bocadinho lavar a roupa à mão. Mas a máquina de secar pode ter descanso. Se o dia estiver bonito, um belo sol. Olha, tu até podes ajudar. Põe assim uma toalha às costas e finge que és o super-herói. Finge? Não, tu és mesmo o super-herói. Para mudar, vamos começar por levar a nossa própria garrafa de água. De certeza vocês têm aí a bolsa da garrafinha. Olha a minha. A minha tem o quê? Tem um gato. E a vossa, de certeza, tem um animal preferido. Ou uma personagem também engraçada. Não é? Para mudar, vamos começar por comer menos carne. Boa, boa, boa. Para mudar, vamos começar por aprender mais sobre o mundo que nos rodeia. Bem importante. Para mudar, vamos começar por reutilizar e reciclar. Ora, aqui está tão importante. Vamos lá. Para mudar, vamos começar por andar menos de carro. Ora, andar assim de bicicleta faz tão bem. E andar a pé. Ui! Também faz muito bem. Faz isso, não é? Para mudar, vamos começar por apanhar o lixo. Ai, 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 ai. Não é que o lixo aparece no chão. Ai, alguém o deita. Para o chão. E alguém tem que o apanhar. Sim. Para mudar, vamos começar por cuidar do nosso quintal. Dali aquelas minhoquinhas. Pois é. São muito importantes as minhocas. Para mudar, vamos começar por nós. Por nós. Sim. Vamos mudar. Começar a mudar, aliás, por nós. Vamos lá, meus amigos. Nós vamos ser capazes. Somos capazes. Temos de ser capazes. E a mudança começa por nós. Vamos a isso? Sim? Vamos lá. Porque o planeta merece. Sim. É a nossa casa. É a casa de todos. Um grande beijinho, meus amigos. Até à próxima. Tchau. Um bom dia. E protejam a nossa grande casa. O nosso planeta Terra. Beijinhos. 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 Beijinhos.